Começar a ir agradecendo muito a toda a equipe que coordenou essa webinar. Agradecer a você, particularmente, a André Dyer e todos os demais. Então, quando a gente fala de... Quando a gente pensa em requisito de biossegurança e bioproteção e tenta fazer essa interface com o armazenamento de amostras biológicas e humanas, a gente pensa, vem à nossa mente todos esses pontos que estão colocados aqui. É PI, equipamento de proteção individual, equipamento de proteções coletivas. A parte de... Deixa eu ver só se eu consigo aumentar isso daqui, porque ela está pequenininha. Vou colocar grande aqui. Se você usar o movimento de pinçar, ele também tem um do lado... Visualizar grande, né? Isso. É isso? Uhum. É, mas ele não está aumentando. Ele está diminuindo. Se você fizer movimento de zoom no... Se você tiver um trackpad, isso também aumenta. Agora eu passei para a outra, em vez de voltar. É porque para mim está muito pequenininho. Você consegue aumentar para mim o slide e colocar ele na tela cheia? Ele está na tela cheia para todo mundo, mas para você ele aparece... Agora foi. Agora foi. Tá. Então, vamos lá, gente. Desculpa, retornando aqui. Então, quando a gente pensa na interface de biossegurança e bioproteção com amostras biológicas, a gente pensa em equipamento de proteção individual e coletivo, a gente pensa em plano de contingência, descontaminação, descarte, instalação, a gente pensa em treinamento em biossegurança, em equipamentos, PGRSS, que é o plano de gerenciamento de resíduos, de saúde, armazenamento, transporte. Tudo isso vem à nossa mente quando a gente tenta, então, linkar aí requisitos de biossegurança com amostras biológicas, armazenamento de amostras biológicas. Antes da gente falar sobre esses requisitos em geral, eu vou dar uma passada aqui nas definições de biossegurança e bioproteção. Então, resumidamente, a biossegurança, ela tenta proteger o trabalhador dos riscos que ele está exposto durante a sua rotina de trabalho, tá? Então, os patógenos que ele está manipulando e os demais riscos que tem naquele ambiente de trabalho. A bioproteção é extremamente oposta a essa questão. Ele vai proteger o patógeno de uma pessoa mal intencionada em dissipar esse patógeno entre a população ou no meio ambiente. Então, o raciocínio é um raciocínio oposto. Passando, então, à questão aqui da... Se eu perguntar para vocês onde começa a biossegurança, eu tenho certeza que poucas pessoas vão pensar que ela começa na questão de projeto, tá? E aí a gente tem um fluxo de atividades, digamos assim, a partir do planejamento de um projeto. Quando a gente pensa, por exemplo, em estruturar um biobanco, a gente pensa nesse projeto e tudo que vem vinculado a ele. Equipamentos, fluxos de trabalho, práticas e procedimentos, descarte de resíduos, documentação, até mesmo inspeções internas, soluções de não conformidade no futuro, depois que essa instalação estiver rodando com toda a sua potência, digamos assim. E a gente também não pode esquecer que sempre que a gente fala de biossegurança, a gente fala de uma interface com a saúde do trabalhador, por exemplo, a parte de vacinação, a gente fala com a qualidade, que acabamos de ter alguns requisitos agora apontados pela Mariana, e fala também de segurança do trabalho, que, por exemplo, distribui equipamentos de proteção individual, entre outros fatores, né? Mas essas são as três áreas que a gente faz um intercâmbio direto em relação à biossegurança e até mesmo à bioproteção. Então, quando a gente pensa nesse projeto, a gente pensa obrigatoriamente numa equipe multidisciplinar. Então, obrigatoriamente, arquitetos, engenheiros, pesquisadores, gestores de compra, todos têm que estar sentados juntos, conversando em algum momento, para planejar o melhor jeito de fazer aquele projeto acontecer, com equipamentos de qualidade, equipamentos que atendam, equipamentos que atendam até mesmo à potência elétrica que o prédio suporta, enfim. É um conjunto de coisas que deve ter uma equipe multidisciplinar, desde sempre aí, cuidando desse projeto, tá? Falando rapidamente aqui em relação a nível de biossegurança, que ainda é uma cultura que, aos poucos, a gente vai substituindo ao longo dos próximos anos, eu espero, por uma avaliação de risco, mas a gente ainda tem a questão do nível de biossegurança muito relacionado às instalações. Então, elas podem ser classificadas, as instalações podem ser classificadas de nível de biossegurança 1 até 4, e quase sempre acontecem de patógenos classificados como classe de risco 1 a 4 estarem sendo manipulados dentro dessas instalações, diretamente proporcionais à sua classificação, digamos assim. Quando a gente olha para a bioproteção, a gente não tem esse raciocínio, porque existe uma classificação de risco específica para o biorrisco desse patógeno, e que é uma avaliação diferenciada daquela que o Ministério da Saúde faz aqui no Brasil. A gente não tem esse biorrisco para patógenos no Brasil, então a instituição que segue, segue ainda padrões internacionais. Bem, passando então para a parte de requisitos de projeto, a gente tem aqui, desde a localização e acesso, dessa instalação que vai acontecer, que vai surgir, passando pelo layout, o gradiente de risco é muito importante de ser observado, porque a gente não necessariamente tem uma instalação toda com o mesmo nível de biossegurança, a gente pode ter áreas que sejam níveis de biossegurança menores e outros níveis de biossegurança maiores, como o NB1 e o NB2, por exemplo, uma sala só para NB2, o que facilita às vezes a questão de alguns requisitos serem necessários, obrigatórios para uma área e não para outra. A gente tem controle ambiental, ou a gente vai olhar daqui a pouquinho a partir de superfícies, revestimento, ventilação, climatização, tudo isso então deve ser pensado na hora de fazer esse projeto acontecer. As paredes, os tetos, feitos sempre de materiais lisos e permeáveis, mesmo uma maçaneta, ela é um detalhe importante, a gente vê às vezes muitas instalações com maçanetas em bolinha, isso não é uma questão segura para um ambiente laboratorial, porque às vezes você está com as mãos, com luvas, às vezes na hora de um acidente você precisa rodar aquela maçaneta, não é ideal, o ideal é que você use realmente o cotovelo para poder abrir uma maçaneta em L, você tem que observar as janelas, você tem que observar que você já tem uma obrigatoriedade, mesmo de um nível pequeno, de ter um lavatório exclusivo de mão, saídas de emergência, e as áreas como um todo, as áreas que vão conter os escritórios, o ideal é que seja separado, áreas de armazenamento de resíduos, central de gases, enfim, tudo isso tem que ser pensado. A gente também tem que observar mobiliário, a ergonomia desse mobiliário, as questões dos bancos, as questões do revestimento desses bancos, e aqui eu contuo que essa resolução da Anvisa 50, ela faz uma orientação em relação a essas estruturas de saúde. Os equipamentos, então, fundamental a gente ver com o que a gente está trabalhando, e que equipamentos realmente são indispensáveis naquele trabalho, eles podem variar de um simples jaleco, até um óculos de proteção, um equipamento um pouco mais completo, digamos assim, a gente tem que observar se as nuvas atendem, porque às vezes o nosso procedimento não tem nuvas adequadas para a gente trabalhar com aquilo, fazendo aquela rotina de trabalho. A gente também deve observar e calcular a carga, por exemplo, desses equipamentos que vão ser colocados dentro dessa instalação. Aqui a gente tem um fluxo de trabalho, por isso que eu falei que a equipe tem que ser multidisciplinária. É fundamental essa equipe sentar e ver, na hora de programar os equipamentos, a sequência desses equipamentos que vão ser colocados dentro de uma área laboratorial. O que você vai usar? Você precisa de uma centrífuga do lado de uma cabine de segurança biológica? Que espaço você precisa dessa cabine de segurança biológica? Então, você pode fazer esses fluxos e sobrepor os fluxos de cada rotina de trabalho, de cada projeto que vai acontecer ali, a ponto de você colocar os equipamentos próximos um do outro para você evitar o trânsito de pessoas em lugares que não são interessantes ao mesmo tempo. A gente também tem a questão dos equipamentos, como eu pontuei no slide anterior aqui, você deve sempre calcular o espaço entre as cabines de segurança biológica, a distância do fluxo das pessoas, se está próximo de uma abertura de porta, se aquilo vai interferir com o funcionamento. Então, isso tudo deve ser observado, conversado e pontuado na hora de fazer o projeto. Equipamentos como pipetas automáticas, hoje a gente já tem essas pipetas estabelecidas dentro do ambiente, antigamente a gente ainda tinha a questão de pipetagem com boca e tal, hoje você tem até pipetas autoclaváveis, que você não precisa mais sair do ambiente laboratorial para sofrer uma calibração e tal, antes de ir para uma calibração, você ter a obrigatoriedade de descontaminar, você hoje tem como fazer uma autoclavação dessa pipeta automática, as autoclaves para poder descontaminar, fazer a descontaminação dos patógenos, chuveiros de emergência, extintor de incêndio, os kits de emergência ambiental, que são fundamentais de estarem também presentes nas áreas laboratoriais, próximo a essas áreas. equipamentos que são bem específicos, até mesmo para a parte de armazenamento de amostras, os freezers, as geladeiras, os containers, por exemplo, de nitrogênio líquido, e sistemas hoje em dia, que a tecnologia já traz essa facilidade, sistemas de monitoramento para detectar esses desvios de funcionamento, uma queda de luz, o gestor é avisado, um backup obrigatório para esses equipamentos, sistemas de ar-condicionado, que permitam renovação de ar, porque isso hoje não é uma coisa muito comum da gente achar em instalações, geralmente a gente bota lá o ar split, que não atende, não tem a questão da exaustão, então são questões importantes para ser pontuadas. O acesso restrito, que está bem relacionado à questão da bioproteção, à questão do controle de acesso, tanto de pessoas como quem vai acessar essas amostras que estão lá dentro dessa instalação guardadas, estocadas, armazenadas, ter câmeras de segurança, ter as instalações hoje, que a gente já tem essas instalações eletrônicas, que permitem a rastreabilidade das pessoas que acessam aquela instalação. A questão de sinalização é importantíssima, você ter a sinalização desse ambiente, você ter a sinalização da percepção de risco que a pessoa que está ali dentro está exposta a esse ambiente, isso está descrito na NR5, como deve ser feito. Nós da CTBio temos essas etiquetas atualmente já disponíveis para essa sinalização de biossegurança, que não é uma coisa que a gente consiga achar em documentações gerais. Aqui somente alguns exemplos de como colocar essas etiquetas na porta de entrada, as etiquetas azuis aqui de obrigatoriedade, aqui também etiquetas de maleta de transporte. Então, é importante você ter essa sinalização ambiental. Quando a gente fala de amostras de armazenamento, a gente também fala de práticas e procedimentos de como acontece essa rotina no laboratório. Então, a gente observa que os sapatos fechados são obrigatórios, as unhas sempre pequenas, sem ter aquelas unhas grandes dentro da área laboratorial por conta da questão das luvas, de rasgar, os cabelos soltos, os adornos, relógios, o jaleco aqui sem o pulso. Hoje em dia a gente usa o punho para ajustar esse jaleco. Muitas vezes você sobrepõe a luva sobre ele, dependendo de onde, de que patógeno você está manipulando. Muitas vezes você pode passar uma fita para garantir que essa parte do braço não apareça. O crachá aqui, o cordão do crachá aqui hoje, até a NR32 observa que não é permitido esse cordão de crachá dentro dessas instalações, serviços de saúde em geral. Então isso tudo são práticas de biossegurança que a gente observa. A maquiagem, o não maquiar-se num ambiente de trabalho, o não estar muito maquiada nesse ambiente de trabalho para evitar que você tenha aderência de vapores, de gases que estejam ali e que possam vir a ficar na sua pele. Aqui apenas algumas figuras que podem... O que não é bom ter, cilindros de gases dentro das áreas laboratoriais. Aqui a gente vê um adorno enorme, mostrando aqui uma placa de Petri com uma cultura, quer dizer, uma propaganda bem negativa que você faz da sua própria instalação, da sua própria instituição. Ter os jalecos sempre organizados, não pendurados dessa forma, organizados dentro desse tipo aqui de bolsinha, que tem um zíper e tal. É muito interessante porque você evita o fluxo de contaminantes que possa estar aqui exposto por conta desses jalecos. A gente não sabe o que eles manipularam, o quanto eles estão ou não carregando algum contaminante. Uma área que completamente limpa, com passagens livres, com armários etiquetados, como deve realmente ser a questão da biossegurança em áreas laboratoriais. Aqui também exemplos negativos, muitas caixas dentro dos ambientes laboratoriais, o que não permite a descontaminação. O papelão não permite a descontaminação. Geralmente eles são jogados no lixo comum, você não sabe que contaminantes, anos, às vezes dentro da instalação. Então, vidraria acima do nível dos olhos também não é uma prática muito bem-vinda, digamos assim. Micro-ondas sempre que estejam, sempre que presentes devem estar etiquetados. A gente sabe que a prática de esquentar alimento dentro desses ambientes já não existe mais, mas é muito interessante que eles sempre estejam dessa maneira. Produtos químicos também, sempre que a gente tiver produtos químicos, não dispor diretamente um chão, fazer rótulos que sejam realmente rastreáveis, digamos assim, dispor os produtos químicos por compatibilidade química, o que não é ainda uma realidade nas instalações. Ter as físipes dispostas dentro dessas instalações para que elas possam, fisicamente dispostas, não é no computador, para que elas possam ser vistas sempre que necessário, consultadas. A parte de transporte de material biológico, que a maleta esteja sempre identificada para o caso de perda, um acidente que aconteça, um furto até, que você tenha essa maleta identificada para saber qual é a origem, qual é o patógeno que está ali, a classificação de risco, que sejam maletas travadas, que ao cair, por exemplo, que não destrave a sofrer algum tipo de acidente. A parte de resíduos, a gente sabe que a gente tem resíduos sólidos, resíduos líquidos, os resíduos contendo os produtos químicos líquidos, eles devem estar sempre colocados em bombonas, eles devem ser sempre colocados por compatibilidade química. Os resíduos líquidos, como, por exemplo, sangue, eles devem estar sempre descontaminados, eles não devem ser jogados em pia. Rotineiramente, a gente tem reclamação de pesquisadores que ao longo de muitos anos tiveram vários produtos químicos por conta de produtos químicos associados a material biológico, que quase sempre eles andam juntos, sendo descontaminados e posteriormente jogados na pia. Os canos são corroídos, essa instalação tem que ser trocada. Então, que sejam sempre colocados em bombonas, sejam colocados por compatibilidade. Os resíduos sólidos também, sempre nesse tipo de bombona que a gente tem aqui. Aqui, a RDC-222, ela pontua passo a passo do que tem que ser feito com agentes biológicos podendo apresentar riscos de infecção. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um saco de autoclave, que hoje em dia a RDC-222 indica que ele seja ainda colocado dentro de um saco branco, leitoso, escrito com a inscrição de resíduo infectante, e para poder ser disposto até ir para a disposição final. Posteriormente, a gente também tem aqui o material pérforo cortante, que infelizmente ainda, rotineiramente, quando a gente observa, quando a gente faz as inspeções, a gente ainda vê esse material muito misturado dentro dessas caixas de pérforo cortante, que é o destino mesmo deles. Essas caixas de papelão, aos poucos, estão sendo substituídas por esses recipientes mais rígidos, para que, quando sejam autoclavados, não virem por cuspinho, não venham a expor a agulha que está aqui dentro, porque a agulha não deve ser reencapada. Ainda é uma realidade a gente ter essa agulha reencapada antes de ser colocada aqui. Esse dispositivo tem que estar na altura que permita a visualização da abertura, não pode estar embaixo, não pode estar em cima. Então, são questões que a gente tem que observar no dia a dia das rotinas de trabalho. A documentação, então, é importantíssimo você ter um plano de contingência e emergência da instalação, não é da instituição, não é da unidade, é daquela instalação. O fluxo de intervenção em caso de acidente de trabalho, o manual de biossegurança e bioproteção também, com as particularidades da instalação e, consequentemente, da sua unidade. O PGRSS, que hoje a Fiocruz já disponibiliza um guia de como fazer o seu PGRSS da sua unidade. E aí tem um POP que fala ali de como você segrega esse resíduo até ali ele ser recolhido para o destino intermediário antes de ser o seu destino final. A documentação que comprove treinamentos. Então, você tem que ter um treinamento de biossegurança e esse treinamento deve fazer parte dele. Gestores, trabalhadores, novos alunos. Então, é bom a gente nunca ter na ideia de que a gente sabe muito, que a gente não precisa mais. Primeiro, porque a área sempre tem novidades, tem novas normativas. E, segundo, porque a gente vale a pena você ter um novo treinamento, você sempre tem o que aprender, né? Treinamento do fluxo de intervenção em caso de acidente, treinamento de incêndio. Então, essa documentação tem que estar toda guardada, tem que estar toda acessível. E, por fim, então, as inspeções internas de biossegurança, que é quando essa instalação toda já estiver acontecendo, você ter também essa prática de inspeções internas para que você possa sentar com o gestor, que você possa andar junto com ele, que você possa instruir e possa fazer as melhorias e também participar de planos de ação ou de adequações ou de novas áreas, enfim. É importante você também ter essa rotina de trabalho quando você já tem condição de fazê-lo. Então, é isso. Agradeço aí. Estou à disposição também. Obrigado.